E agora com vocês, Grupo Momentos ao vivo! E agora com vocês, Grupo Momentos ao vivo! Eu sou um homem que bate o as peças, meu coração é um dor O local tem que estar participando assim, lembra? Mas a hora que tá soltando as duas mãos e eu pra cima Eu quero ouvir que chope que eu tá aí E essa noite eu quero... Como é que é? Vamos dar um tempo pra nós dois Que é saudade melhor depois Pode crer, pode crer que isso é a gente sonha Ai, nos estudo é acidente, poder comemorar Você vai ver que tudo vai mudar Cadê o torcido agravista hoje à noite? Eu sou um homem que bate o as peças, meu coração é um dor Eu sou um homem que bate o as peças, meu coração é um dor E essa noite eu quero... Como é que é? Vamos dar um tempo pra nós dois Que é saudade Que é saudade melhor depois E essa noite eu quero mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que é saudade Que é saudade melhor depois Que é saudade melhor depois Boa noite galera! Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me escutando bem? Tem alguma mulher solteira hoje à noite aí? Cadê as mulheres solteiras com a mãozinha pra cima aí? Galera, é um prazer enorme pra nós no momento de estar aqui, tá bom? Nos 20 anos da Caiby Agora eu vou fazer um esquema bonito pra ficar bonito essa festa, começar bem bonito Joga as duas mãozinhas e bate na palma da mão assim, ó gente Tchá, 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 tchá Todo mundo aí, quem tá feliz aí? Essa noite eu quero ir mais Como é que é? Vamos dar um tempo Quem é que ganha a série do Grupo Homem antes hoje à noite aí? Daqui a pouquinho a gente vai sortear E tem uma música que a gente fez pra todas as mulheres solteiras hoje à noite aí As mulheres que gostam dos homens safados Cachorros Mulherengos como o Ricardo aqui Que rebolam bem, afinal, né? Vamos cantar com a gente assim, ó Como toda mulher Eu sei que você Com o quê? Com o homem safado Eu sou um mulherengo Falando em se vergonhar Como toda mulher Eu sei que você Com o quê? Com o homem safado Agora é o seguinte, senhor Quem tá feliz da vida Joga as duas mãozinhas pra cima E tira o pé do chão Vem feito pra mim Que sempre fui tão certo pra você De nada adiantou Pensei sem merecer Vem feito pra mim Que só fazia o que você pedia Ei! Não passei de um brinquedo Só eu não percebia Que raiva que me dá Que raiva que me dá Saber que o tempo todo Eu vivo só pra você Em troca o que eu recebo É um chega pra lá Agora quem sabe que eu tenho Com a mãozinha pra cima e vai Como toda mulher Eu sei que você Com o quê? Desenho Com Cachorro Balando e sem vergonha Vai lá Como toda mulher Eu sei que você sonha Com o Ricardo safado Cachorro ou mulher Balando e sem vergonha Bem feito pra mim Que sempre fui tão certo pra você De nada adiantou Dancer sem merecer Bem feito pra mim Que só fazia o que você pedia Não passei de um brinquedo Só eu não percebia Que raiva que me dá Saber que o tempo todo Eu vivo só pra você Em troca o que eu recebo Agora quem tá solteiro Com a mãozinha pra cima Eu quero ouvir só vocês Olha isso aí Como toda mulher Eu sei que você Com o homem safado Cachorro ou mulher Balando e sem vergonha Como toda mulher Eu sei que você sonha Com o homem safado Cachorro ou mulher Balando e sem vergonha Essa festa bonita Mas pode esquentar mais Pode esquentar mais Cadê a torcida gremista Hoje aí galera E a torcida colorada Ai 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 meu Deus Cadê os gaúchos hoje aí Tem gaúchos aí ou não tem E o pessoal de Santa Catarina Tem gente chapecó aí Hoje também Galera o seguinte aí ó Joga as duas mãozinhas pra cima Que a gente tá de bem com a vida Todo mundo que tá aqui hoje Vamos cantar assim ó Vai Me leva pra casa Me pega Me conta Mais uma vez Bem força vocês Me leva pra casa Vai Agora é o seguinte ó Quem tá de bem com a vida Vai tirar o pé do chão Eu vou contar até três Ok? Quem tá de bem com a vida Mãozinha pra cima aí galera Vocês tão muito parado Um, dois, três Tira o pé do chão Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Essa noite eu quero festa Eu quero rua Eu quero é uma paixão Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Alguém sozinho Mãozinha pra cima Me pega no carro Me conta uma história E falta de amor Que borracha o meu carro Pega a estrada Eu vou pra Caibir Põe um óculos escuro E deixe a mente apertar O acelerador Essa noite eu quero festa Eu quero rua Eu quero é me apaixonar Me leva pra casa Me pega no carro Me conta uma história Me leva pra casa Me pega no carro Me conta uma história Deixa o microfone pra lá Vamos fazer essa voz aqui, gente Vai lá Me leva pra casa Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa Me pega no carro Me conta uma história Me mata de amor Quem das mulheres solteiras Socorro pra estrela Vocês podem pedir na caibir Vocês podem pedir na caibir já Tá bom? Essa é a nova do momento Te mostro Te mostro no céu Te mostro no céu Teu nome na areia Ninguém lê Dizem que é pura ilusão Digo que é coisa do meu coração Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É te fazer feliz Te levar pro céu Te jogar na areia E vê-la pedindo Socorro pra estrela Tudo o que eu quero É te fazer feliz Te levar pro céu Te jogar na areia E vê-la pedindo Socorro pra estrela É a música nova do momento Isso aí Vamos aí, Sérgio Nuvens desenham Seu rosto no céu Faço poemas De amor no papel Risco seu nome na areia Espero cair uma estrela Pra te pedir pra mim Te mostro no céu Ninguém vê Teu nome na areia Ninguém lê Dizem que é pura ilusão Digo que é coisa do meu coração Tudo o que eu quero É te fazer feliz Te levar pro céu Te jogar na areia E vê-la pedindo Socorro pra estrela Tudo o que eu quero É te fazer feliz Te levar pro céu Feliz Te levar pro céu Te jogar na areia E vê-la pedindo Socorro pra estrela E vê-la pedindo Socorro pra estrela Quem gostou da um brita Galera Vamos cantar com momentos assim Como vou falar Como vou falar Se nem sei por onde começar Vai me perdoar Se acaso eu cacaca queixar Eu tô Eu tô E te dizer, eu tinha medo Eu vou enfrentar minha timidez E estar nesse medo e te procurar Mas eu tô tremendo Ah, eu tô com medo E joga a mãozinha pra cima Quem sabe cantar é isso, é vocês, vai lá Como vou falar Vai me perdoar se acaso eu ganho E joga a mãozinha pra cima e cantar Eu tô apapá mencionado por você Eu tô apapó mencionado por você Eu tô, é só isso que eu quis e eu sei dizer Eu tô apapá mencionado por você Eu tô apapó mencionado por você Eu tô, é só isso que eu quis e eu sei dizer Suí Eu vou enfrentar minha timidez E estar nesse medo e te procurar Mas eu tô tremendo Ah, eu tô com medo E quando eu fico com medo Eu começo a dar deus Só vocês aí, vai lá Como vou falar Vai me perdoar se acaso eu ganho Eu tô apapá mencionado por você Eu tô apapó mencionado por você Eu tô, é só isso que eu quis e eu sei dizer Eu tô apapá mencionado por você Apapó mencionado por você Eu tô, é só isso que eu quis e eu sei dizer Eu tô, é só isso que eu quis e eu sei dizer Agora nós vamos mostrar pra vocês uma música nova do Momentos Que é a participação especial do Alma Serrana E ela se chama Judi ou de mim, ela faz amor O refrão é bem assim, ó E a gente faz amor, amor, amor E é maravilhoso Ah, é tão gostoso Mas logo tem um fim E ela faz amor Agora Me usei pra embora Judi ou, judi ou, judi ou Não sou mais seu cobertor Não sou mais o seu abrigo Nosso amor é perigoso Nosso amor é perigoso Vivo correndo perigo Não sou nada pra você Mas não sai do meu caminho Quanto sem solidão E a gente faz amor, 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 amor E a gente faz amor, amor, amor E é maravilhoso Ah, é tão gostoso Mas logo tem um fim Ela faz amor E ela faz amor, amor, amor Depois me joga fora E eu sempre vou embora Judi ou, judi ou, judi ou de mim Não sou mais seu cobertor Não sou mais o seu abrigo Nosso amor é perigoso Nosso amor é perigoso Vivo correndo perigo Não sou nada pra você Mas não sai do meu caminho Não sei só Então aí aperta o coração Corre atrás do meu carinho A gente faz amor, amor, amor E é maravilhoso Cade um gostoso Cade um gostoso Mas logo tem um fim E ela faz amor, amor, amor E depois me joga fora E eu sempre vou embora Diciou, judi ou, judi ou de mim E a gente faz amor, amor, amor E é maravilhoso Ah, é tão gostoso Mas logo tem um fim E ela faz amor, amor, amor E depois me joga fora E você vai embora Diciou, judi ou, judi ou de mim A gente hoje, 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 hoje De hoje, hoje, hoje De hoje, hoje, hoje Sente a pegada, é momentos ao vivo Eu quero ouvir vocês cantando com a gente aí, vai lá Não era pra você se apaixonar Só vocês, vem alto aí, vai lá Eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão de uma Só vocês aí, vai lá Eu te falei Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sou muito, quem tá solteiro, mãozinha pra cima E joga aí, canta aí Já não me liga, me implora desse novo Fica de socorro Sabe eu vou te salvar Já não me liga, me implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto pra te procurar Eu quero ouvir vocês aí, vamos lá Não era pra você se apaixonar É só vocês aí, vai lá Eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão de uma Noite que logo Quero ouvir Eu te falei Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Quem tá feliz hoje a noite, mãozinha pra cima Chora, me liga, me implora do peixe novo Sem fé de socorro Sabe eu vou te salvar Chora, me liga, me implora pelo teu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto pra te procurar Seguem isso aí, seguem isso aí Essa vai pra todas as mulheres que judiam dos homens Porque você sabe, né? Que sem vergonha é as mulheres, não os homens Quem é que manda no mundo aí? Quem manda no mundo é as mulheres, não é? É Então pra mulherada que gosta de judiar dos homens assim, ó Beijo, me liga, mulher Beijo, me liga Xibalei Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Louco pra te ver Vai lá! Agora! E agora você vem me procurar Eu sei, você tá querendo é já Me esnobou E mudou de meia Quem sabe que eu tenho a mãozinha pra cima aí! Quero ouvir aí, galera? Olha isso com a gente, vai! Ei, se eu Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se eu Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Chegou e me notou Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Louco pra te ver Agora! Agora você vem me procurar Eu sei, você tá querendo é já Me esnobou Me esnobou Me mudou de ideia Me deixou Olhando Ou seja, pra cima Quero ouvir geral aí, vai! Ei, se eu Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se eu Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro Vai lá! Vai comigo aí, vai! Ei, se eu Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro logo mais Ei, se eu Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Vai lá! Sou de boa, hein! Valeu! Quem gostou, dá um grito aí, galera! Que bom que vocês estão gostando Pra quem não conhecia Muita gente já conhece, é claro Esse é o novo grupo Momentos, tá bom? Meteoro da Paixão! Bonsinha pra cima, hein, galera! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Quem tá feliz, tira o pé do chão! Bonsinha pra cima, hein, galera! Vai lá! Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa Perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for sonho Não me acose Eu preciso flutuar Foi só quem sonha Tira o pé do chão, hein, galera! Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio Saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Como é bom poder amar todos vocês Nessa noite aí! Vem! Depois que eu te conheci Fui Você é exatamente Ela se encaixa Perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for sonho Não me acose Eu preciso flutuar Foi só quem sonha Jovem a mãozinha pra cima Eu quero ouvir vocês Ai, galera! Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio Saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viajei Vem me guia, me conduz Que pra sempre Te amarei Tira o pezinho do chão, galera! Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio Explosão de sentimentos Explosão de sentimentos Explosão de sentimentos Explosão de sentimentos Como é bom poder te amar Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que já tinha o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Tudo que eu quero Tô aqui esperando vem bater na minha porta Se tiver você Alguma coisa que eu sei Eu quero a metade de mim que é você O riso que já tinha o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Eu quero ouvir só vocês E o nosso colega miúdo Aqui o Alex vai tirar uma foto de vocês Até três com as duas mãozinhas pra cima E vocês vão cantar comigo essa música Que nós tivamos cantando assim Até três, vai lá Um, dois, três Mãozinha pra cima aí Tudo que eu quero Eu amo você Minha vida sempre tem o seu Tá beleza, tá beleza Agora foi o ensaio Esse foi o ensaio, ok? Todo mundo que tá feliz até três As duas mãos pra cima pra sair no site do momento, ok? As duas mãozinhas pra cima, ok? Um, dois Um, dois, três Vai Tudo que eu quero Eu amo você Minha vida tem sentido se tiver você Eu tô sabendo que aqui em Caivinha me contaram Que a mulherada gosta de pagar pau, é verdade? Ô, louco Não, canta aí, carinho, vai lá E a toda essa mulherada que tá solteira essa noite Canta contigo momentos assim, então vamos ver Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia o seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas o mundo paga mais E tira o pé do chão Manda com a gente assim, vai Ela é a fris Ela faz cena Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Me engana não Vem, cobra mal matada Ela rebola eu passo mal Com o nariz empinado Ela é a tal Se eu mando um chaveco Ela finge não ouvir Mas seu grito Olha a bruxa Olha o bruxo Sua psicologia tá um tanto quanto é rara Hoje é pra cima, hein, galera? Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia o seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas o mundo paga mais Ela é a tal Ela é atriz Ela faz cena Ela mete uma pressão Se joga na minha frente Zero grau Vem, cobra mal matada Ela rebola eu passo mal Com o nariz empinado Ela é a tal Se eu mando um chaveco Ela finge não ouvir Mas seu grito Olha a bruxa Vem discutir Sua psicologia tá um tanto quanto é rara Vou me aceitar de uma vez Aí, ó Ô, carará Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia o seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Canta tudo juntinho assim, vai Vai lá Você diz que não me ama Você diz que não me ama Lindo demais, galera Tá no pau, é, Morena? Todo dia o seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas o mundo paga pau Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia o seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas o mundo paga pau E cadê o gritinho da torcida gremista? E o gritinho dos colorados de a noite aí E cadê o gritinho da mulher da solteira? E os homens solteiros também podem gritar aí Yeah Come down Come down! Bom, 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 bom Hey, hey, nesse Chirubiru, tchuri, tchurubiru Tchurubiru Quero ouvir! Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Eu quero te provar Cozina a vapor Quero te provar Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela derrama Um banquete, um balacete Um anjo de vestido O alivio do cacete Ela é tão, tão vistosa E talvez seja mentira Quem der a minha cara fosse Sucupira Conhece a si mesmo E eu me conheço bem Sou em qualquer lugar Bem às vezes esqueço E fiz o que não fiz Ao ignorar eu sei Que ela me domina No primeiro lugar Perirau, babau, babau Perirau, babau, babau Perirau, babau Perirau, babau Alexandre nos pegardos e! I say, oh, oh, hey, yeah Agora sim, agora sim Só as mulheres solteiras com a mãozinha pra cima aí A mulherada vai cantar pros homens assim Esse foi o ensaio, ok? Tem mulher a fim de beijar na boca hoje à noite aí? Então a mulherada com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima aí, ó Mãozinha pra cima Eu quero te provar Coisa linda Sem medo e sem amor E cadê os homens que dominam o mundo? Cadê os homens? Os homens que tem uma voz grossa que nem a voz do Ricardo Vou cantar Quero te provar Eu quero te provar Os homens, vou cantar com a mãozinha pra cima aí Os homens solteiros aí, ó Eu quero te provar Sem medo e sem amor Agora quem tá feliz no pé do chão, hein, galera? Quem gostou faz barulho? Música que é a título do nosso novo CD pra galera curtir, ó Quem procura, acha Bora Grupo momentos vermelho Música Música É o que eu acho Vem procurar, achar Corro atrás de uma emoção Tenho que encontrar uma diversão Mas não acho Vem procurar, achar Tá virando, vira só Viver assim, desse jeito Pura falta de imaginação Ensina o jeito, leve direito Eu só quero ter essa discussão E quem fica dando tempo só É o que eu acho Vem procurar, achar Vem procurar, achar Deve ter alguma sensação Que me faça bem pro coração É o que eu acho Vem procurar, achar Tá virando, vira só Viver assim, desse jeito Pura falta de imaginação Não se dá um jeito Pra viver direito Cadê a torcida gremista E os corredores E os corredores Tá virando, vira só Tá virando, vira só Vamos pra galera dançar Vai lá Tá virando, vira só Me esqueceu do nosso amor Fora de moda Fora de moda Uma roupa Maltratar Tem a memória curta E esqueceu do nosso amor Se bem, se bem é Pra você Sem minha flor E sempre de licença E sempre de licença Me jogou na distância Botou a chave fora E agora Eu me sinto Fora de moda Fora de moda Com um sapato velho Que você já não quer mais Fora de moda Uma roupa antiga Que você usou demais Fora de moda Com um sapato velho Que você já não quer mais Fora de moda Uma roupa antiga Que você usou demais E deixou pra trás Como toda mulher Eu sei que Com um homem Cachorro Falando e sem vergonha Como toda mulher Eu sei que você sonha Com um homem safado Cachorro, mulher e nego Falando e sem vergonha A nova do momento Os como toda mulher Vamos dançar, galera Bem feito pra mim Que sempre fui teu certo pra você Depois ali De nada adiantou Melo Dancei sem merecer Bem feito pra mim Que só fazia o que você pedia Não passei de um brinquedo Só eu não percebia Que nada que me dá Saber que o tempo todo Eu vivi só pra você E logo o que eu recebo E logo o que eu recebo É um chega pra lá Agora quem sabe que eu tô com a mãozinha pra cima Vamos lá Como toda mulher Como toda mulher Eu sei que você sonha Com o que? Com o homem Cachorro Balando Olha lá Como toda mulher Eu sei que você sonha Eu sei que você sonha Com o Ricardo De nada adiantou De nada adiantou Dancei sem merecer Bem feito pra mim Que só fazia o que você pedia Não passei de um brinquedo Só eu não percebia Que nada que me dá Saber que o tempo todo Eu vivi só pra você E logo o que eu recebo É um chega pra lá Agora quem sabe que eu ajudo com o momento Isso aí Vamos lá Como toda mulher Eu sei Com o cachorro Balando e sem vergonha Como toda mulher Eu sei que você sonha Com o homem safado Cachorro Balando e sem vergonha Beleza gente, beleza? Felizmente nosso horário acabou Galera Vem mais o porto do som Daqui a pouquinho É o porto agora? É o porto, né? É o porto agora Depois tem Danube Azul Pra fechar a festa também Quem gostou do momento Dá um grito bem alto Aí galera Beleza gente? Em nome da Rádio Caibi A gente agradece a presença De cada um de vocês Parabéns aos meninos E às meninas da Caibi Pelos 20 anos Sabe quem precisar Do grupo Momentos A gente tá sempre à disposição Tá bom? Que na hora que a gente precisa Vocês dão força pra gente A gente sabe disso Tá bom? Aos meninos do Porto do Som Muito obrigado pelo equipamento Tem CD pra vender por 4 reais Na mesa de som Acesse nosso site www.grupomentos.com.br E veja o videoclipe Que tá rodando no telão aí E pode votar lá no caldeirão do Hulk Vamos dançar a saideira Com a gente assim ó E essa noite eu quero ir mais além Você Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem ver lá depois Diversão do Momento Diversão do Momento Zora! 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 Já tá cheio de problemas E você mandando assim E vem e esquece que sou eu Enxerga que talvez Eu saiba o que é melhor pra mim Meu coração não morreu Pode crer Pode crer que esse hábito e sonho vem Ai, não existe essa ideia De poder comemorar Amor, eu quero ouvir vocês aí São vocês, vai lá E essa noite Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem ver lá depois Pode crer Pode crer que esse hábito e sonho vem Ai, não existe essa ideia De poder comemorar Você vai ver que tudo vai mudar Valeu galera, um beijão no coração de vocês Assim, ó Quero dizer uma coisa bem legal pra todos vocês, gente Quem tem um sonho na vida Nunca desista do seu sonho, tá bom? Acredite em Deus que tudo é possível Que Deus é fiel Agora que desligaram as luzes ficou bom Deus é fiel galera, quem tem sonho nunca desista E quero apresentar pra vocês aqui O Grupo Momentos A guitarra, meu querido amigo Ricardinho das Mulheres Ricardo Os teclados Alexandre Os metais Jorge e Nando O contrabaixo Meu querido amigo A bateria Jean E nos locais Esse é o Grupo Momentos Vamos lá E essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem me dar depois Shout it off! O que gostou foi o barulho?